Bom dia, eu vou mostrar pra vocês um apartamento no edifício Épique da construtora Ayoshi. Vem comigo! Esse empreendimento foi recém-entregue. O apartamento que eu vou mostrar pra vocês tem 207 metros de área útil e três vagas na garagem. O elevador privativo, ambientes integrados, sacada com pista e sol da manhã são só algumas das vantagens desse apartamento aqui no Épique. Os ambientes, eles podem se integrar totalmente, você fazendo só com fraternização ou quando tiver um dia frio. Eu vou mostrar pra vocês como que ficam esses ambientes abertos. Aqui, nessa ponta, nós temos uma vista que não vai ter mais construção. E o mais legal, pra avenida super movimentada da Ayrton Senna, faço acesso, várias lojas e conveniências, tudo isso perto da sua casa. Aqui, no ambiente da cozinha, ficou tudo muito pertinho. Além da cozinha ser bem ampla, esse apartamento conta com uma dispensa. Aqui no lado esquerdo, que pode ficar com algumas prateleiras, armários, facilitando o acesso do lado da cozinha. Logo aqui na minha direita, nós temos a área de serviço, que também é ampla. E por ela, nós temos acesso ao banheiro de serviço e à saída de serviço. Tudo aqui no cantinho do apartamento. Nessa área dos quartos, nós temos um diferencial. O dono desse apartamento fez este quarto pra servir de apoio. Então, ele pode ser um escritório, pode ser uma minha academia e, talvez, um quarto de visitas. Ele fica na frente também do banheiro social. Aqui na minha esquerda, nós temos um recuo, que dá pra fazer uns armários de apoio do apartamento. E eu vou mostrar pra vocês a primeira suíte. As três têm piso laminado, que facilita o isolamento térmico do apartamento. Acabamentos com pias quadradas, essa pedra branca e piso em porcelanato cinza. Segunda suíte, igual a primeira. Também temos um banheiro com os acabamentos em porcelanato. A louça da teca, piso laminado. Agora, eu vou mostrar pra vocês a suíte master. Essa aqui tá especial. Primeiro, nós começamos com essa vez. Solzinho da manhã, persianas automatizadas. Imagina você acordar, Alexa, abrir as cortinas. Isso é realmente especial, né? Aquele solzinho bem de pouquinho, acordando com calma. Agora, eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Também tem os detalhes de destaque. Temos, nesse banheiro da suíte, duas cubas, ducha dupla e ele já vem com banheira de imersão. Se você gostou de acompanhar esse apartamento junto com a gente, gostou desse vídeo, curte aqui, comenta o que você achou, quais os detalhes que estão faltando nos nossos vídeos. A gente vai adorar acompanhar com vocês e, se ficou interessado, não esquece. Aqui embaixo, vai estar os nossos contatos, o link do nosso site, pra vocês acompanharem mais informações. Tchau, tchau, tchau.